Sejam bem-vindos ao canal Master Tutors, eu me chamo Clayton e no vídeo de hoje iremos aprender como ganhar curtidas em comentários no Facebook. Primeiramente, vocês precisarão acessar um site. O link vai estar na descrição do vídeo. Para efetuar o cadastro, basta fazer o login utilizando o seu e-mail e senha do Facebook. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que o site é totalmente confiável, tá? Pode utilizar sem problemas, que é totalmente recomendável. Após efetuar o login, vocês terão que voltar no Facebook e refazer o login. Agora vocês vão precisar confirmar o login. Para verificar o login, vocês irão precisar utilizar uma forma de verificação de segurança. No meu caso, eu irei utilizar a identificação de fotos de amigos. Porém, vocês podem também selecionar a opção de enviar uma mensagem de texto para o telefone com código de segurança. Ou seja, enviar uma mensagem de texto para o telefone no qual você registrou o seu Facebook. Como eu não tenho o número atual no qual eu registrei o meu Facebook, eu vou selecionar a opção de identificar fotos de amigos. Feito isso, vocês só precisarão confirmar o login e logo após clicar em Continuar. Pronto, tudo resolvido, tudo tranquilo. Vocês já podem voltar no site e efetuar o login normalmente. Agora está tudo ok. Basta você selecionar o gênero sexual e utilizar o site normalmente. Agora vamos ao tutorial. Para ganhar curtidas em comentários, nós vamos em curtidas, curtidas em comentários. Logo em seguida, vamos no Facebook selecionar o comentário no qual queremos ganhar likes. Vale ressaltar também que o post precisa estar como público. Vou selecionar aqui um post aleatório do Facebook mesmo. Esse post aqui mesmo, da página Os Cretinos. Vamos verificar se o post está como público. Como vocês podem ver, ele está realmente como público. Agora vou fazer um comentáriozinho aqui rápido e prático. Teste. Videoaula. E agora galera, é o passo simples e o passo importante. Vocês vão vir aqui no tempinho no qual tem que vocês comentaram um comentário. É um pouquinho irônico, mas é isso mesmo. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse. Muita atenção agora. Agora aqui que é a magia do tutorial. Vocês vão vir e copiar o endereço do link. E irão voltar no site. Nessa caixinha de diálogo, colarão o link copiado. E clicarão em enviar curtidas. Agora é só voltar no Facebook e aguardar as curtidas enviadas. Vale ressaltar também que todas as curtidas são brasileiras. O site é totalmente brasileiro. Pode ter uma ou outra gringa aí, mas eu creio que seja praticamente impossível. Como vocês podem ver, está funcionando tudo certinho, tudo tranquilo. 4 curtidas, 8 curtidas enviadas, 9, 10. Vamos atualizar a página para poder ver se é isto mesmo. A internet não está ajudando muito, infelizmente. Mas vamos dar procedência ao tutorial mesmo assim. Oh meu Deus, o céu, Jesus Cristo. Traga-me uma internet boa. Traga-me, traga-me uma internet boa. Aqui como vocês podem perceber, 14 likes enviados. Aqui está em 17. Se eu atualizar mais uma vez, dará 17 também. 18, 19, 19. Como vocês podem ver. 21, 21, 21. Como vocês podem ver. Agora clicando vocês podem perceber as pessoas que curtiram as suas fotos. Como vocês podem perceber, são todos brasileiros e são todos perfis ativos. Bom galera, esse foi o tutorial. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.